Olá mais uma vez, seja bem-vindo ao Revitalk News, o canal de notícias do Revitalk para falar agora sobre o Vaken Open Air 2025. Acontece no próximo ano do dia 30 de julho a 2 de agosto, tá certo? E para falar aqui sobre outra notícia sobre ingressos esgotados, né? Hoje se esgotaram os últimos ingressos para o Vaken, então quem comprou comprou, mas quem não comprou tem uma marketplace dentro do próprio site do Vaken. De pessoas que desistem de ir e vendem seus ingressos, então nem tudo está perdido, sem contar que tem diversas empresas, companhias, organizações que fazem excursão para festivais europeus como é o caso do Vaken. Isso aqui no Brasil, que vendem pacotes que incluem passagem aérea, translado, hotel e o ingresso incluso, então não é impossível de encontrar ainda. Porém, no site oficial, né? A bilheteria digital oficial do evento, não há mais ingressos disponíveis. E nós temos um line-up parcial já, que tem ali, deixa eu ver aqui rapidinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 e 4 bandas já anunciadas. Lembrando que o Vaken no Pener é o maior festival de metal do mundo, nesses dias em que ele ocorre, são 8 palcos que recebem de 150 até 200 bandas. Então eu vou falar aqui desse line-up parcial, dessas 30 e poucas bandas já anunciadas, mas saibam que é recém 15% das atrações que vão estar presentes, tem muito headline ainda para anunciar, tem muito nome para pintar lá ainda, tá certo? Então em ordem alfabética para vocês aqui, este ano até o momento está confirmado. São as bandas confirmadas até agora. Lembrando que pelo menos mais umas 120 a 170 bandas ainda vão ser anunciadas até o dia do evento, tá certo? Que é muita coisa lá que acontece no Vaken. Bom, eu garanti meu ingresso, vai ser meu primeiro Vaken se tudo der certo, né? Porque por enquanto tenho só ingresso, estou correndo atrás de todo o restante. O ingresso na verdade é o de menos, mas eu quero muito trazer uma cobertura do Vaken para vocês. E para isso eu preciso muito do apoio de vocês que me assistem, já que Revitalk é a minha única atividade para conseguir ganhar um cascário, né? Então por favor deixe seu like, se inscreva aqui e principalmente se torne membro lá no nosso canal principal, tá? Porque é isso que vai ajudar a gente a galgar essa vaga no Vaken para trazer uma cobertura super completa para vocês, né? Para dar uma melhor, para fazer um lance maneiro, tá certo? É isso, quem for ao Vaken, espero que a gente se veja por lá, mas quem está com vontade de não conseguir ingresso, não se desespere. É bem possível conseguir ingressos de pessoas que vão acabar desistindo, né? Inclusive se eu conseguir ser credenciado, eu venho do meu para alguém, tá bom? Nos vemos em breve, muito obrigado pela sua atenção e tchau! Tchau! Tchau!